Na Grécia, no mar, fecheu. Nossa, olha a Jozinha, as crianças brincando. Olha, um brinco ali. Só que espetáculo. Pãozinho, nós vamos lá. O ar Tecóno. A Mãe, é um brinco. É um brinco aqui na China. São São Paulo. A Mãe, é um brinco. A Mãe, é um brinco. Câmara, então o ar сделали para os ricos. A CIDADE NO BRASIL